A novinha que mete mete, a novinha nunca meteu Todo mundo quer meter nela, mas quem vai meter sou eu A novinha que mete mete, a novinha nunca meteu Todo mundo quer meter nela, mas quem vai meter sou eu Mete, 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 mete com carinho Vem novinha, vou me botar aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Vem novinha, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Oh novinha, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Ô novinho, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho E o gilano vai solando, rapaz Todo mundo vem, todo mundo vai A pegada, a produção Rapaz, você tem o Fence, manda a concorrência Novinha quer mete mete, novinha nunca meteu Todo mundo quer meter nela, mas quem vai meter sou eu A novinha quer mete mete, a novinha nunca meteu Todo mundo quer meter nela, mas quem vai meter sou eu Mete, 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 mete com carinho Vem novinho, vou me botar aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Vem novinho, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Ô novinho, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho Mete, 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 mete com carinho Ô novinho, tu me bota aqui, eu sinto gostosinho